Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat de Capcury T-Frag. Eu vou jogar Rose e Capcury T-Frag como o primeiro feat de minigame do ano, tá? Mas antes do grupo quero testar um feliz ano novo pra vocês, tá? Quero aqui no final o meu outro feat que eu postei logo na madrugada de virada do ano, tá? E quero que esteja um feliz ano novo, tá? Vou começar por baixo. Tchau. 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 Pelo menos só peguei uma kill. Amém. Sef. 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 Que. O cigarro é. Ótimo. Sef. Comita. Sef. EMAX. Falamos. Coma. Comentei. Caixa. Comentei. Hum! Olha, mas esse foi um bom crook galera! Mas acho que agora o aço só venceu, aqueceu o aço não, vermelho! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.